Hoje eu quero um mundo de cores E que essas cores se apaguem jamais Quero planos em vez de sonhos Porque os planos são mais reais Quero música nos meus jantares Frequentar os mais finos lugares E dançar feito um louco nas noites Sem sentir os açoites da dor Ah, meu amor O que se fez ou desfez Depois da chuva de verão Um cheiro de terra molhada Suor de terra cansada E enfim, essa desilusão Tomou conta do meu coração E enfim, essa desilusão Com a música nos meus jantares Frequentar os mais finos lugares E dançar feito um louco nas noites Sem sentir os açoites da dor Ah, meu amor O que se fez ou desfez Depois da chuva de verão Um cheiro de terra molhada Suor de terra cansada E enfim, essa desilusão Tomou conta do meu coração E enfim, essa desilusão Amém.